Como estás? Faz um tempo que eu não sei de ti Amigos dizem que está bem E sei que sempre foi assim Estou bem, obrigada por perguntar Me sinto cada vez melhor Tudo parece caminhar Estou me enganando, estou fazendo Está muito estranho, estou mentindo Não é certo ficar tão longe de você, não quero Esse meu nobre coração no peito, embolando seu amor Não é certo perder contigo por ter tanto medo Estou unida a esse sentimento, somos dois e um coração Porque é tarde para o amor Equipe do forró romântico, canto no show de romantistas Patrocínio WTHCV Estou mal e nem precisa perguntar Estou indo cada vez pior Nada parece caminhar Estou me enganando, estou fazendo Está muito estranho, estou mentindo Não é certo ficar tão longe de você, não quero Esse meu nobre coração no peito, embolando seu amor Não é certo viver fugindo por ter tanto medo Estou unida a esse sentimento, somos dois e um coração Nunca é tarde para o amor, seu perfume está em meu lençol Na minha boca um sabor Na minha boca um sabor E tirando meu peito essa dor E J.Z.I.O. mandando as melhores Não é certo viver tão longe de você, não quero Esse meu nobre coração no peito, embolando seu amor Não é certo ficar fugindo por ter tanto medo Não é certo ficar fugindo por ter tanto medo Se estou unida a esse sentimento, somos dois e um coração Não é certo viver tão longe de você, não quero Esse meu nobre coração no peito, embolando seu amor Não é certo ficar fugindo por ter tanto medo Não é certo ficar fugindo por ter tanto medo Se estou unida a esse sentimento, somos dois e um coração Nunca é tarde para o amor Não é certo viver tão longe de você, não quer Não é certo ficar fugindo por ter tanto medo Não é certo ficar fugindo por ter tanto medo